Música Música In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen Dominus Vobiscus Irmãos peregrinos, a oração do terço é um dos elementos que define a identidade deste santuário. Quando recordamos Fátima, o seu santuário e a experiência de fé aqui vivida, naturalmente que a oração do terço está sempre presente. Maria pediu aos três pastorinhos e pede-nos a nós que rezemos o terço de todos os dias pela conversão e pela paz. Rezemos, pois, ao Senhor, Deus, por interação de Maria, inspirados pelos santos Francisco e Jacinta, pela nossa conversão pessoal, pela conversão de todos os pecadores e pela paz no mundo, especialmente na Ucrânia. Primeiro mistério, contemplamos o anjo Gabriel que anuncia a Maria que ela será a Mãe do Salvador. No Evangelho de São Lucas Disse-lhe o anjo, não temas Maria, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber-no no teu seio e dar à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Do céu vêm mensagens de esperança, de força e de fé, juntamente com desafios que nem sempre compreendemos. Talvez consigamos pensar na surpresa de Maria ou dos pastorinhos quando receberam a visita do anjo. Surpreendidos, sentiram medo e incerteza. Percebendo que era uma mensagem do céu, acolheram-na com firmeza e disponibilidade para a vontade de Deus. Maria, nossa Mãe, faz-nos sentir constantemente a presença e o apoio da graça de Deus, que nos encha de vida e de entusiasmo, mesmo no meio das incertezas da vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos encha de luz. Agora, a hora da nossa alma, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos encha de luz. Agora, a hora da nossa alma, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos encha de luz. Agora, a hora da nossa alma, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos encha de luz. Agora, a hora da nossa alma, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, que nos encha de luz. Agora, a hora da nossa alma, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Amém. No segundo mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel, que aguardava o nascimento de João Batista, do Evangelho de São Lucas. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se às pressas a uma cidade da Judeia. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança agitou-se no seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Maria é a mulher dos encontros felizes. Ela viveu o encontro feliz com Isabel que o Evangelho nos testemunha. Ela é a mulher do encontro com a humanidade sofridora aqui em Fátima. Maria é a mulher que possibilita o encontro com Jesus, experimentado por todos nós, peregrinos na cova da Iria. Ela é a mulher que quer oferecer, na fé, o encontro feliz a todos os jovens que nos visitarão na próxima Jornada Mundial da Juventude. Maria, Senhora da Visitação, Mulher dos Encontros, faz com que todos aqueles que venham como peregrinos a este santuário, façam uma verdadeira experiência de encontro com Jesus. Acompanhe os jovens que mais precisam do encontro com Cristo na fé. Rezemos com os nossos irmãos de língua espanhola. Padre nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venga a nós o teu reino, faça a tua vontade na terra como no céu. O nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus te salve, Maria, llenares de graça, o Senhor é contigo. Bendita tu és entre todas as mulheres e bendito é o fruto do teu vientre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, por hoje, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Deus te salve, meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus em Belém, do Evangelho de São Lucas. Amém. 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 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ave Maria, piena de graça, o Senhor é com te. Tu és benedetta fra as mulheres, e benedetto é o fruto do teu seno, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Glória, Mãe de Deus, lá por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó Maria, concebida sem bocado, rogai por nós, queridos, agora e na hora da nossa morte, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai-nos a nós todas para o céu, e não se valem-nos deste irmão. O vosso coração é amorado, em que Deus sua glória manifesta. O vosso coração é amorado, em que Deus sua glória manifesta. O vosso coração é amorado, em que Deus sua glória manifesta. O vosso coração é amorado, em que Deus sua glória manifesta. No quarto mistério, contemplamos a apresentação de Jesus no templo. Evangelho de São Lucas, quando se cumpriu o tempo da sua purificação, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme está escrito na lei de Deus. Todo primogénito varão será consagrado ao Senhor. Maria entrega o seu filho ao Senhor, generosa e abnegadamente, cumprindo a tradição. Maria e José entregam e confiam a Deus o melhor que têm para dar, confiando que o Senhor cuidará dele e da missão que lhe confia. Maria, tu que apresentaste o teu filho Jesus no templo ao Senhor, dá-nos uma atitude de vida baseada na entrega de que somos e temos nas mãos da divina providência, confiados na graça e na misericórdia do Pai. Rezemos com os irmãos de língua inglesa e alemã. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. O nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, nos livrai-nos do mal. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full of grace, the Lord is with thee. Santa Maria, full of grace, the Lord is with thee. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full of grace, the Lord is with thee. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full of grace, the Lord is with thee. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full of grace, the Lord is with thee. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, full of grace, the Lord is with thee. Du bist gebeneigt unter den Frauen, und gebeneigt ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, jogai por nós, por Deus, agora na hora da nossa morte. Amen. Glória, Pátria, Filho e Filho, Espírito e Santo. Sinto, nera, in principio, et nunque, et sempre, et in sécula, séculorum. Amen. Ó Maria, concebida sem bocado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mais almas todas, para o céu, principalmente, as que mais precisarem. Música A Vossa proteção nos acolhemos, Mãe de Deus, Mãe dos homens, com passiva. Música A Vossa proteção nos acolhemos, Mãe dos homens e das guerras que sofremos. Música 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 No quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo entre os doutores. No Evangelho de São Lucas, três dias depois, encontraram um menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam, estavam maravilhados com a inteligência das suas respostas. Maria de Nazaré acompanhava diligentemente o crescimento de Jesus e procurava acolher os desafios e as exigências que iam surgindo. Jesus, desde cedo, tinha uma presença forte, carismática, junto, inclusive, dos mais velhos e mais sábios. Confrontamos esta reação dos doutores da lei com a atitude desconfiada e agressiva daqueles que mais tarde rejeitam e condenaram Jesus. Maria, modelo de acolhimento e de compreensão, dá-nos um coração capaz de acolher sem preconceitos nem segundo as intenções. Rezemos em língua polaca e francesa. Música Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Po nosso, de cada dia, nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair na tentação, mas livrai-nos do mal. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Je vous salue, Maria, pleine de grâces. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Santa Maria, Mãe deus, julgai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amen. Glória à Pátria, Filho, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus. Amém. Amém. Salve, salve, pastorinos, nosso encanto e alegria. Salve, salve, pastorinos, predilectus de Maria. Salve, salve, pastorinos,memberedus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus. Salve, protocolo, Donald. Ref shell, porsion, Didius, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus, et Spiritus. Rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-vindo Deus, o Senhor é convosco, agora e na hora da nossa vida. Amém. Rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-vindo Deus, o Senhor é convosco, agora e na hora da nossa vida. Amém. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-vindo Deus, o Senhor é convosco, agora e na hora da nossa vida. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida de sura e esperança nossa. Salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, mendo e chorando neste vale lágrimas. Heia, pois, a devagada nossa, esses vossos olhos misericordiosos que nós vouvei. E depois destes termos, mostrais Jesus, manito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce Virgem Maria, julgai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmã Lúcia, uma das crianças a quem Nossa Senhora apareceu, religiosa carmelita na sua vida adulta, deixou-nos alguns desafios para aprofundarmos a mensagem de Fátima, concretamente no apelo insistente de Maria à oração, repetindo, Orai, orai muito. Escrevia assim a Irmã Lúcia, Nossa Senhora disse-nos que fazeis, orai, orai muito. A pergunta que fazeis não significa uma repreensão, mas apenas uma chamada de atenção para o mais necessário, para o mais importante, que é a oração, o nosso encontro com Deus na oração, que deve ser um diálogo habitual na nossa alma com o Senhor todos os dias. Mesmo no meio das nossas ocupações, dos nossos trabalhos, dos nossos entretenimentos, dos nossos afazeres e recriações, o Senhor deve estar sempre presente no nosso espírito, no nosso coração, nas nossas intenções, para que em tudo lhe damos gosto e glória, isto é, uma prova de amor. Devemos assim dar gosto ao Senhor para cativarmos o Seu olhar de misericórdia sobre nós, de modo que o Senhor se sinta bem em nós e nós nele. Procuremos continuar a manter este espírito de oração, espírito de relação íntima com o Senhor, preparando-nos para o momento central da nossa peregrinação. Esforcemos-nos por manter um momento, um clima de oração e de respeito em todo este recinto. Coloquemos diante de Deus, diante de Maria, as nossas intenções, as nossas orações. Neste diálogo, enchemos-nos da confiança que Deus nos dá, da confiança de filhos que se sentem bem ao colo da mãe. Neste tempo, confiemos-nos a Maria, deixemos-nos estar junto dela, no seu colo. Amém. 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 A fé, a fé, a fé, a fé, a fé, a fé. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Saúdo todos os peregrinos de língua portuguesa. O Senhor esteja convosco. Irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Deus Todo-Poderoso Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados. Amém. 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 Oremos. Senhor nosso Deus, Deus, que preparastes no coração da Virgem Santa Maria uma digna morada para o vosso Filho e um santuário do Espírito Santo. Dê-nos um coração puro e dócil para que, observando fielmente os vossos mandamentos, vos amemos sobre todas as coisas e socurramos generosamente os irmãos nas suas necessidades. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do Livro de Judite Naqueles dias, todo o povo ficou maravilhado e, inclinando-se em adoração a Deus, disseram uma só voz. Bendito sejais, Senhor nosso Deus, que hoje aniquilaste os inimigos do vosso povo. E aos dias disse a Judite Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para esmagar a cabeça do chefe dos nossos inimigos. Nunca mais deixarão os homens celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Deus, exalte para sempre o teu nome e te recompense com os seus bens, Porque não hesitaste em expor a tua vida por causa da humilhação do nosso povo, Mas vieste afastar a nossa ruína, procedendo com retidão na presença do nosso Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Quando chegaram à sua casa, exclamaram todos numa só voz, dizendo Tu és a glória de Jerusalém, Tu és a alegria de Israel, Tu és a honra do nosso povo. Palavra do Senhor Palavra do Senhor Palavra do Senhor O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome O Senhor é o seu nome Santo é o seu nome O Senhor Senhor é o seu nome o Senhor é o seu nome Sobre aqueles que o demam Manifestou o poder do seu braço E dispersou o chover O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Derrubou os poderosos de seus tronos Exaltou os humildes Aos famintos encheu de bens E aos ricos despediu de mãos vazias O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Recolheu em Israel o seu servo Lembrado da sua misericórdia Como tinha prometido a nossos pais Abram e a sua descendência para sempre Aos famintos encheu de bens O Senhor fez em mim maravilhas Santo é o seu nome Escutamos agora em italiano Uma passagem da Carta aos Romanos Onde se afirma a redenção oferecida por Cristo Como uma nova oportunidade para a humanidade Dalla lettera de San Paolo Apostolo Ai Romani Fratelli Como a causa de un solo uomo O pecado é entrado no mundo E con o pecado a morte E così In todos os homens Si é propagada a morte Poiché todos hanno pecado Molto di più La grazia de Dio E o dono concesso In grazia del solo uomo Gesú Cristo Si sono riversati In abbondanza su tutti Infatti Se per la caduta Di uno solo La morte ha regnato A causa di quel solo uomo Molto di più Quelli che ricevono L'abbondanza della grazia E del dono Della giustizia Regneranno nella vita Per mezzo del solo Gesú Cristo Come dunque Per la caduta Di uno solo Si é riversata Su tutti gli uomini La condanna Così anche Per l'opera giusta Di uno solo Si riversa Su tutti gli uomini La giustificazione Che dà vita Infatti Come per la disobbedienza Di un solo uomo Tutti sono stati Costituiti Peccatori Così Anche per l'obbedienza Di uno solo Tutti Saranno Costituiti Giusti Parola di Dio De pò Escutiamo O Evangelho Que vai ser proclamato Em português Espanhol Inglês E polaco Cantemos Aleluia Grazie a tutti Amém. 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 Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe, Filho, porque procedeste assim connosco, teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, porque me procuráveis, não sabias que eu devia estar na casa de meu pai. Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Amém. 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 que tu padre e eu te buscávamos angustiados? Ele lhes contestou, por que me buscávais? Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreendiam o que queria dizer. Ele baixou com eles a Nazaret e seguiu sob sua autoridade. Su mãe conservava tudo isto em seu coração. ALELUJAH! 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 ALELUJAH anxiety and he said to them why were you looking for me did you not know that I must be in my father's house but they did not understand what he said to them he went down with them and came to Nazareth and was obedient to them and his mother kept all these things in her heart po trzech dniach odnaleźli go w świątyni na ten widok zdziwili się bardzo a jego matka rzekła do niego synu czemuś nam to uczynił oto ojciec twój i ja z bólem serca szukaliśmy ciebie lecz on im odpowiedział czemuście mnie szukali czy nie wiecie że powinienem być w tym co należy do mego ojca oni jednak nie zrozumieli tego co im powiedział potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu i był im podany a matka jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu wiernie te wspomnienia wiernie te wspomnienia czemu tam aleluwia 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 Amém. Amém. Podeis acomodar-vos para escutar a homilia. Caríssimos irmãos e irmãs, queridos peregrinos, a celebração litúrgica do Imaculado Coração de Maria avivem todos nós cristãos e peregrinos um sentimento de gratidão a Deus que aos pés da cruz de Jesus nos deu a Virgem Maria como nossa Mãe. Jesus sentiu sempre a força do seu amor desde o seio materno, passando pelas aflições da sua perda e reencontro no Templo e ainda e sobretudo quando está às portas da morte. No fundo, da concepção no seu seio virginal, passando pela infância, pela juventude, pela vida pública e adulta, ou seja, sempre teve a segurança, o aconchego e o amor de Maria, sua Mãe, inclusivamente quando sentia a rejeição por parte dos outros. O coração da Mãe, verdadeiramente imaculado, está presente nos momentos decisivos, apesar de os Evangelhos serem parcos nas referências que lhe fazem. Aos pés da cruz, quando se entregou totalmente nas mãos do Pai, Jesus deu-nos tudo. Pela sua obediência, deu-nos a graça e o dom da justiça. Deu-nos a vida e a salvação, como ouvíamos na leitura da Epístola aos Romanos. Quis também, nesse momento decisivo, dar-nos Maria por Mãe, pois a Igreja e todos os seus filhos tinham pela frente uma peregrinação, um caminho até à cruz, em que precisariam do sustento do seu imaculado coração como refúgio e caminho que leva a Deus. Deste modo, a entendem os pastorinhos de Fátima quando se entregam totalmente nas suas mãos, disponíveis para viver ou para morrer pelos pecadores. Assim, a entendemos nós, peregrinos, que a acolhemos como presença reconfortante nas nossas vidas, que nos confiamos à sua proteção nos momentos de encontros e desencontros, que lhe pedimos materna intercessão junto de Deus, por toda a humanidade de filhos, para que alcancem a saúde, a harmonia familiar, a justiça e a paz, que rugamos para que nos ajude a progredir na fé, na esperança e no amor. Assim, a entende também a Igreja, que lhe confia os seus caminhos de evangelização e a sua edificação na comunhão fraterna, como sinal da salvação de Deus. O texto do Evangelho que nós escutamos centra-nos hoje na perda e encontro de Jesus no Templo. É um texto revelador de Jesus na sua condição de Filho de Deus, que se junta a tantos outros que nos oferecem esta certeza fundamental da fé. Não sabias que devias estar na casa de meu Pai? Esta é a pergunta de Jesus que supõe uma resposta de fé pascal que os pais de Jesus ainda não podiam dar, mas que gerou um silêncio profundo de confiança e de esperança no coração de Maria, sua Mãe. Quando lemos este texto numa perspectiva mariana, centramos-nos na Mãe de Jesus, que cuida do seu Filho e como Mãe Igreja e Mãe da Igreja continuará a cuidar de todos os seus filhos nas perdas e desencontros em que os vê sem rumo e sem esperança. A imagem sugestiva dos pais de Jesus que avançam no caminho de regresso à casa de Nazaré, mas que estão dispostos a voltar atrás para recuperar o seu filho perdido no Templo de Jerusalém, lembra-nos a imagem do bom pastor que vai à procura da ovelha perdida ou do Pai misericordioso que sai de casa para ir ao encontro do seu filho perdido. Jesus é encontrado na casa do Pai porque é filho e vive plenamente a condição de filho obediente e fiel até à morte de cruz. mas aqueles que chama à condição de filhos e que ama como irmãos vivem também as suas perdas e desencontros. Estão frequentemente muito distantes da casa do Pai, percorrem às vezes caminhos de trevas e de morte e precisam sempre de alguém que volte atrás, que vá ao seu encontro, que saia de casa munido de mãos misericordiosas, de gestos de amor, de palavras verdadeiramente inspiradoras. A Igreja peregrina nesta terra encontra na Virgem Maria a inspiração e o modelo para a realização da sua missão de sair, de ir ao encontro de todos os que anseiam pelo encontro com o Deus da vida. Ela sentiu a aflição pela perda, voltou atrás depois de ter feito um dia de caminho, gastou o tempo necessário para voltar ao ponto de partida, dispôs-se a fazer todo o esforço preciso da caminhada, acolheu com alegria as palavras de Jesus, mesmo que não as entendesse, sentiu-se feliz com o regresso de Jesus a Nazaré onde lhes era submisso, como concluiu o texto. Quando o Papa Francisco nos ofereceu a exortação apostólica à alegria do Evangelho, estava a propor-nos uma Igreja com coração, uma Igreja mãe, uma Igreja inspirada na presença da Virgem Santa Maria que com o seu coração imaculado vai à procura dos seus filhos. Tem esta Igreja porventura, como o Papa também nos disse, de mudar os seus esquemas e planos inadequados, tem de abrir as suas portas a todos indiscriminadamente, tem de anunciar a palavra do Evangelho sem complexos nem medos, tem de estar ao lado de todos e de cada um dos que sofrem, dos que estão na pobreza, dos que estão tristes e infelizes. igrejas. Também, a recente e ousada proposta da Igreja Sinodal em comunhão, participação e missão acentua a identidade desta Igreja como povo de Deus e povo de filhos iguais em dignidade e na graça recebida no batismo. Na família de Deus, aprendemos com a Virgem Maria sempre presente que não há maiores e mais pequenos, mais dignos e menos dignos, os que mandam e os que obedecem e servem. Todos são iguais, todos são irmãos, todos são servos, todos têm voz e todos têm lugar sempre na unidade, na comunhão e no amor derramado nos corações de todos. Por sua vez, os que já estão reunidos à volta da mesa da palavra e da Eucaristia não se sentem tranquilos enquanto não saem à procura dos que estão à porta, nas margens mais próximas ou mais distantes, dos que nunca tiveram ninguém que lhes desse a mão, a mão do carinho ou da consolação espiritual. Maria, a Mãe da Igreja, é para todos e não esquece nenhum, porque o seu coração é imaculado e puro, cheio do Espírito Santo e de amor, mais do que o coração de qualquer outra criatura. O coração imaculado de Maria, que celebramos nesta peregrinação, é também profundamente inspirador para a humanidade que nós somos, frequentemente desorientada e perdida nas suas escolhas, nos caminhos de confrontos bélicos que põem irmãos contra irmãos ou nos atentados à vida própria ou alheia, nas múltiplas injustiças perpetradas contra todos os mais frágeis. uma humanidade uma humanidade com coração de mãe não pode permitir que haja alguém que chegue ao desespero diante das dificuldades, das doenças, da pobreza ou da solidão. Uma sociedade com coração de mãe cria as condições institucionais, pessoais e comunitárias, económicas e estruturais, para que a ninguém falte o necessário para continuar a viver com sentido até aos seus últimos dias. Uma sociedade com coração de mãe não desiste, pois uma sociedade que desiste de alguém ou que deixa de estar ao lado daqueles que estão à beira do desespero é, ela mesma, uma sociedade falida. Uma humanidade com coração de mãe trabalhe incansavelmente em favor da justiça, junta os irmãos para que dialoguem, para que se respeitem e encontrem na sua condição de família os caminhos para a paz. O baixar dos braços por parte de pessoas, instituições, nações, organizações mundiais nunca corresponde ao sentido materno do amor que esse vai sempre até ao fim. Uma humanidade com coração de mãe está especialmente atenta aos mais débeis e mais expostos a toda a espécie de explorações, as crianças, as mulheres, os doentes, os idosos. Aqui, ao pé da porta ou bem longe de nós, Maria, a mulher e mãe de coração imaculado vai à procura de cada um dos mais débeis, mas quer levar consigo nessa missão toda a humanidade de filhos. Caríssimos peregrinos, a nossa vinda em peregrinação convoca-nos para um compromisso pessoal de fé e de vida sugerido pela primeira leitura que escutámos. A mulher do Antigo Testamento não hesitou em expor a sua vida para dar o seu contributo em ordem à salvação do seu povo. Logo a seguir ouvimos a epístola aos romanos que nos centrava no testemunho maior, o testemunho de Jesus, que sendo um só, mas com coração divino, aniquilou o poder do pecado e da morte em que jazíamos para nos dar a salvação de Deus. agora nós como cristãos como igreja somos chamados a ir de Fátima com plena disponibilidade para realizar o grande projeto de Deus aqui proclamado pela Virgem Maria dar coração à igreja dar coração ao nosso mundo. Amém. 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 Irmãs e irmãos, por intercessão da Virgem cheia de graça, que Deus Pai Todo-Poderoso quis que fosse a honra do nosso povo, cantemos. Ormãe é lúcissimu, ora pro novis. Ormãe é lúcissimu, ora pro novis. Pelos pastores da Santa Igreja, para que meditem a Palavra de Deus como Maria e sejam testemunhos do Evangelho, oremos. Por Maria é boníssima, ora para o nome. Por os discípulos de Jesus em todo o mundo, para que proclamem as maravilhas do Senhor e se alegrem em Deus o seu Salvador, oremos. Por Maria é boníssima, ora para o nome. Por governantes e por potentes de toda a terra, porque defendam os humildes e sazionam os que são afamados de pan e de paz, oremos. Por Maria é boníssima, ora para o nome. For peace in the world, especially for the victims of the conflict in Ukraine, that the Lord may teach the world to love peace, to build it and defend it. Oremos. Por Maria é boníssima, ora para o nome. 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 Por todos nós. Por todos nós aqui presentes e por todos os pregrenhos de Fátima, para que, à imitação da Virgem Maria, louvemos e sirvamos a Deus, com um coração agradecido, oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Deus, que no coração imaculado de Maria nos destes um caminho seguro para vós, ouvi as preces que vos dirigimos com confiança e humildade. por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Orá, irmáns, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Olhai, Senhor, para os dons que trazemos ao vosso altar na memória da Virgem Santa Maria E concedei-nos que, seguindo o seu exemplo, guardemos fielmente e meditemos continuamente as riquezas da graça do vosso Filho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Na vossa infinita bondade, destes à bem-aventurada Virgem Maria um coração sábio e dócil para fazer sempre a vossa bondade. Um coração novo e humilde para imprimir-lhes nele a lei da nova aliança. Um coração simples e puro que a tornou digna de conceber virginalmente o vosso Filho e de vos contemplar eternamente na visão celeste. Um coração firme e vigilante para suportar corajosamente a espada de dor e esperar fielmente a ressurreição do seu Filho. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santos, 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 santos. Santos, 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 santos. Amém. 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 Lembrai-me, Senhor, da Vossa Igreja dispersa por toda a Terra. E tornei-me perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, nosso Bispo José, todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na Vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os à luz da Vossa presença. Tenda misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos, os pastorinhos de Fátima e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Mãe de Deus Fieis aos ensinamentos do Salvador, os ambos dizem. Mãe de Deus Mãe de Deus Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus e viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Deus te abençoeitim, mas à fé da vossa vontade. Amém. 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei-me a palavra e sei salvo. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Santa Comunhão será distribuída apenas na mão. A Sagrada Comunhão é distribuída apenas na mão. Amém. 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 Desde o dom do trigo semeado no campo até ao pão como alimento, há todo um processo de dá viva da natureza e de empenho do homem. O acolhimento generoso de Maria trouxe-nos o dom da Eucaristia, o pão da vida e de salvação eterna. Cantemos o trigo que Deus semeou no seio de Maria Tornou-se para nós pão do céu Nos dá vida e salvação eterna Amém 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 Depois de termos recebido a comunhão, em silêncio, damos graças a Deus. No encontro com Isabel, Maria, humildemente, reconhece e saboreia como ninguém a misericórdia do Senhor e ensina-nos a acolher humildemente a presença de Deus em tudo e em todos. Deixemos-nos interpelar pelo seu coração humilde e disponível e, como ela, cantemos o hino do Magnificat. Amém 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 Amém. 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 Oremos Senhor, que nos fizestes participar no sacramento da redenção eterna Concedei que ao celebrarmos a memória da mãe do vosso filho Nos alegremos com a plenitude da vossa graça E sintamos crescer continuamente em nós os frutos da salvação Por Cristo nosso Senhor Amém Sobre o altar É exposto solenemente o pão eucarístico É a presença real do Senhor Jesus O sinal mais visível do seu amor Diante de Jesus na Eucaristia Conduzidos por Maria Sentimos a alegria e a gratidão de Deus que habita em nós De o podermos contemplar e adorar Contemplação e adoração Que exige de nós compromisso de conversão Testemunho de fé Na nossa vida de cada dia É a presença real do Senhor Jesus Amém De o que Deus Eu, Deus, eu ganho Adoro, espero e amo-vos Peço-vos de navão Para os que não creem Não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço o rosto a dar para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço o rosto a dar para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Pequeninhos, na aparição de dia 13 de maio. Pergunta que aos nossos olhos pode parecer desajustada, porque feita há três pequeninhos de 10, 8 e 7 anos. Mas ao contrário do que poderíamos esperar, ela não atemorizou a Lúcia e os santos Jacinta e Francisco Marto, que de imediato responderam, sim, queremos. Um sim que mudou as suas vidas, um sim todo ele generosidade. Partindo de três corações simples, livres e humildes, que reconheceram no desafio e na provação que os esperava, o amor de Deus. Esta mesma pergunta é igualmente feita a cada um de nós, hoje e em cada dia das nossas vidas, de forma especial, a cada um de vós, queridos irmãos doentes. A dureza e a amargura e o sofrimento da vossa vida só têm sentido diante desta pergunta. Só diante de uma entrega plena da vossa vida, e assim também da vossa doença a Deus, faz sentido tudo o que aqui viveis. Nossa Senhora, na aparição de 13 de junho, há precisamente 105 anos, disse a Lúcia, O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá a Deus. Também nós escutamos estas palavras, pois elas também nos são dirigidas, em particular a vós, queridos doentes. Na dor, no sofrimento, no cansaço, sabei que o coração imaculado de Maria será o vosso refúgio, que vos acolhe para vos escutar, para vos consolar, que vos acolhe para secar as vossas lágrimas. Esta é a certeza também reafirmada neste lugar santo. A graça de Deus é também conforto para vós. Este lugar onde nos encontramos hoje é a prova material de que Deus não esquece os seus filhos. Um dia, há mais de dois mil anos, pela morte e ressurreição do seu filho Jesus, Deus abriu-nos as portas do céu. Há 105 anos, nesta mesma cova da Iria, Deus enviou Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, a Senhora mais brilhante que o Sol, para nos relembrar esta nova aliança, para nos dizer o quanto Deus nos ama e o quanto nos quer ver junto de si no céu. Mas para isso, precisa de todos e de cada um, em particular de vós, irmãos doentes, para unir o vosso sofrimento ao sofrimento do Redentor. Agora, na hóstia consagrada, vivo e ressuscitado, Ele irá aproximar-se de cada um de vós e dar a sua bênção. Olhai-o com os olhos do vosso coração e confiai ao Deus de amor a vossa doença, o vosso sofrimento, a vossa vida e rezai como os pastorinhos fizeram naquele mesmo dia. Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Jesus, tesouro e defável dos fiéis, nós te adoramos, aleluia! Jesus, melhor do amor infinito de Deus, nós te adoramos, aleluia! Jesus, melhor do amor infinito de Deus, nós te adoramos, aleluia! Jesus, melhor do amor infinito de Deus, nós te adoramos, aleluia! Jesus, tesouro e defável dos fiéis, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! Senhor, tenho compaixão de mim que sou pecador! Senhor, tenho compaixão de mim que sou pecador! Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha! Senhor, seja feita a vossa vontade, não a minha! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, filho de David! Oh, sana, oh, sana, oh, filho de David! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Senhor, eu creio que sois Cristo, filho de Deus vivo! Senhor, eu creio que sois Cristo cuandoчеado é tuyo oono, Amém. 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 Diante do Santíssimo rezemos a Deus no nosso íntimo. Adoremos o Senhor em silêncio. Amém. Nas nossas possibilidades, ajoelhemos ou inclinemos-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Amém. 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 Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu secretíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua santa e imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe do Santa Cristiana, bendita a sua Santo истории, bendito o Deus emницу da sudora Almighty, bendita a sua santa e amém de Deus. Bendito Deus em silêncioLED. Amém. O Bispo desta do SES, Leiria Fátima, Dom José Ornelas, vai agora proceder à bênção dos objetos religiosos e dirigir uma mensagem final a todos os peregrinos. Vamos, antes de mais, abençoar os objetos religiosos que cada um possui para levar da recordação desta peregrinação. I am now blessing the religious objects that you will take home from this pilgrimage. Facio ora la benedicione degli objecti religiosi que possiede haver trovato per portare a casa. Agora, van a ser bendecidos los objetos religiosos que tengan ustedes. Je vais maintenant venir les objets religiosos. Ich werde nun die religiosen andenken segnen. Teras docanam vos viesnia devocional louve. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco Jacinto e Marto e Jacinta Marto, assisti-me dignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e de piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. E agora, numa palavra final desta peregrinação de Junho, desejo antes de mais convosco agradecer a Deus a possibilidade que tivemos de celebrar em paz esta peregrinação do mês de Junho aqui em Fátima. Cada um de nós trouxe as suas intenções, as suas preocupações a esta peregrinação e a este encontro com Deus a exemplo e sob o modelo de Maria. Peço a Deus, o Pai do Céu que as escute e que vos dê a força e a coragem e o dom do seu Espírito para encontrar-lhes caminhos de realização da vontade de Deus na própria vida. Mas levamos também as intenções da humanidade inteira e que, particularmente nesta hora, se concentram num apelo à paz feito pela Mãe de Jesus e Mãe da Igreja, aqui em Fátima, em favor da paz no mundo. Na oração e na atitude ativa de solidariedade, procuremos estar atentos aos milhões de pessoas atingidos pela guerra, especialmente na Ucrânia, pedindo a intercessão de Maria, Rainha da Paz, pela solução dos conflitos armados no mundo. Esta solidariedade precisa de estar atenta não apenas aos dramas diretos da guerra, mas também às suas consequências, que todos nós estamos a sentir agora, aqui no nosso país e no mundo inteiro. É essa guerra, essas consequências que geram fome, miséria e dificuldades de todo o género e em todo o mundo. Peçamos ao Senhor, e sejamos atentos para colaborar, para minorar as dificuldades e obter realmente o dom da justiça e da paz. Mas quero dirigir uma palavra muito especial aos mais jovens, aos meninos e meninas que vieram aqui. Vieram já e estiveram muitos na semana passada, na peregrinação do 10 de junho. Mas é sempre uma grande alegria para nós todos, receber-vos aqui, nesta casa de Deus, na casa de Mãe do Céu, que sempre vos quer bem, sempre vos convida e sempre vos acompanha. Quero dirigir uma palavra, amiga, que quer ser eco daquilo que a Senhora de Fátima, a Senhora cheia da luz de Deus, dirigiu aos pastorinhos, a Francisco, Jacinta e a Lúcia, dizendo que os acompanhava sempre e que Jesus nunca se esquecia deles. Mesmo quando, como há pouco ouvimos, eles sentiram dificuldades, o sofrimento e a doença, eles entenderam tudo isso com a confiança que tinham no carinho de Deus, que apesar de tudo, de todas as dificuldades, os amparou, os guiou e os levou consigo, aonde ele está, que não existe nem sofrimento nem morte. Mas quero agradecer também a outras pessoas, a começar pelo Dom Virgílio, nascimento, Antunos, filho desta terra e desta diocese, também já aqui reitor do santuário. Muito obrigado pela palavra luminosa que nos dirigiu, ajudando-nos a assumir a atitude de discípulos que Maria ensinou aos pastorinhos aqui em Fátima. Certamente se nota na sua maneira de falar a experiência profunda de fé e de inteligência da espiritualidade de Fátima, morrejada e crescida na sua passagem por este santuário. Bem-aja, Dom Virgílio, caro irmão... Caro irmão, no serviço episcopal em Coimbra e em toda a Igreja na Conferência Episcopal, e que a Virgem Maria seja sempre o modelo e a inspiração para o seu serviço apostólico. Agradeço ao Sr. Reitor, ao Padre Carlos Cabecinhas, e a todos os seus colaboradores deste santuário, e a todos os voluntários e voluntárias, pela sua dedicação na organização da liturgia e no acolhimento dos peregrinos. Agradeço igualmente às autoridades que velaram pelo bom desenrolar da peregrinação, garantindo segurança e ordem de todos os que se dirigiram a Fátima nestes dias. E também aos peregrinos irmãos de habla hispana, quero expressarles a enorme alegria de saludá-los neste santuário de Fátima. Hemos superado as maiores dificuldades do vírus que asolou o mundo para orar juntos por as vítimas da pandemia e da guerra e para pedir a paz para o mundo. Que Deus os bendiga e a Virgem Maria inspire o seu coração a escutar sempre e a deixá-los guiar por o Espírito do Padre, como discípulos e discípulas de seu Filho Jesus. Ai pellegrinos de língua italiana desidero esprimere l'enorme joia de salutar-vos neste dia no Santuário de Fátima. Hemos superado as maiores dificuldades do vírus que ainda causou tantas dificuldades no mundo. E nos reunimos para pregar juntos para as vítimas da pandemia, mas agora para as grandes preocupações da guerra. Deus nos bendiga e que a Virgem Maria inspire o seu coração a escutar e a deixá-los guiar por o Espírito do Padre, como discípulos e discípulas do seu Filho Jesus, para construir um mundo mais justo e mais fraterno. Para os filhos anglicos-pilgrinos, eu desejo expressar a enorme joia de te abençoe no Santuário de Fátima. Nós temos overcome as grandes dificuldades do vírus que has struck e ainda causou tantas dificuldades no mundo. E nós nos venimos juntos para pregar para as vítimas da pandemia, mas também para as vítimas da esta terrible guerra, e para pedir para a paz e justiça para o mundo. Deus te abençoe e que a Virgem Maria inspire o seu coração a escutar e a deixá-los guiar por o Espírito do Padre como discípulos do nosso Filho Jesus. Agora, e agora, convido a todos para renovarmos a nossa consagração à Nossa Senhora. Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço tudo a vós e, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca e o meu coração, inteiramente a todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me como coisa propriedade vossa. Gordai-me e vos pertenço, dona Mãe Senhora Nossa, guardai-me e defendei-me como coisa própria vossa. Como o pastor da Igreja se propama ao serviço dos homens todo vosso, a Mãe e os canceleiros pertencemos, o povo todo vosso que vos canta. Gordai-me e o coração, a Cisânia, né, a Cisânia e liberada vossa a Mãe, a Cisânia e liberada vossa a Mãe, a Cisânia e liberada vossa a Mãe, a Cisânia e liberada vossa e interação, Amém. 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 Amém.